Você quer aprender a desenhar e a colorir com aulas super práticas em tempo real com material escolar? Sim, lá eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi durante a minha experiência com lápis de cor. Já somos quase 1.500 alunos e lá eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa. Desde esboço até detalhes e efeitos na sua coloração. Sim, não fique de fora. Aproveita essa oportunidade e clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estarei trazendo um desenho aqui feito totalmente com material escolar. E estarei utilizando apenas a caixinha de 12 cores da Faber-Castell e apenas o 001 da atriz, 002 ou é 3 se eu não me engano. E também o ocre da atriz que faz parte dessa caixinha de 12 tons de pele da atriz. E lembrando, dá pra fazer sem os tons de pele da atriz. Eu coloquei eles porque pra mim eu acho essencial ali o 001, 002 e o 3. Eu acho que é top demais pra esse estilo de desenho. Então, chega de delongas e bora pro vídeo! Bom família, antes de começar eu gostaria de dizer a vocês que esse é um desenho super fácil. É muito fácil de fazer um olho de um animal assim. Uma pintura de pelos de animal assim, basta você entender a técnica e aplicar na sequência e da maneira exata, que não vai ter erros. E lembrando, eu estou fazendo esse desenho só com material escolar sim. É claro que um estilete de precisão é um material profissional, mas você pode usar um estilete. Tanto é que na aula em si, eu ensinei o aluno a usar o estilete de precisão e o estilete convencional que você encontra em qualquer lugar. E ao decorrer do desenho, vocês podem perceber que eu usei ali um pouquinho de posca na sobrancelha. Meio que na sobrancelha, né? Dele um pouquinho ali na parte branca. Mas não é de extrema necessidade. Claro que vai ajudar muito ainda. Mas você pode usar uma tinta PVA, uma tinta acrílica fosca. Você pode usar caneta gel, apesar que caneta gel vai falhar bastante nesse processo. Ou, se preferir, você pode usar boleador. Eu até ensino uma partezinha ali com boleador. Mas como é um material que eu não curto muito, eu acho muito mais fácil você usar uma posca no lugar. 0,7 de preferência. Então eu aconselho mil vezes você usar a posca. Depois você vai ter uma precisão a mais e vai poder apagar, caso fizer pelos exagerados ou um pelo ali em lugares indesejados. E pra fazer um desenho desse, você só precisa ter noção ali um pouco de movimento de pelo. Fazer todos na mesma posição, indo pro mesmo lado. Pois é muito fácil, de verdade mesmo. É muito fácil. E eu fico imaginando um desenho desse com material profissional. Chega a ficar mais fácil ainda, por conta do pigmento. E lembrando, você pode fazer com outras marcas também. Não precisa ser Faber-Castell e nem Tris. Eu sempre faço com esses materiais no meu curso, porque é um material que é de fácil acesso pra todos. E vende, basicamente, no mundo inteiro. Beleza, família? E eu espero que vocês tenham gostado. E aí Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tá, família? O desenho em mãos, ó. Não foi um desenho tão trabalhado assim, né? Mas com apenas material escolar, você consegue fazer um desenho desse. Ó, eu vou falar rapidinho aqui dos lápis essenciais. O preto, o marrom, o laranja e o vermelho. Pode dar uma ajuda legal no lugar do bordô. Amarelo e verde. Pra fazer, ó, partes do olho. Beleza? E se você tiver um estilete, uma borracha elétrica ou uma posca, ajuda demais também em todo o processo. E uma estábulo, nipinha, que você preferir também, pra fazer detalhes mais escuros, ó. Fechou, família? E essa foi uma aula que eu gravei lá pro curso, que se você quiser fazer parte de um dos meus alunos, primeiro link na descrição. Lá tem um tutorial 100% em tempo real disso daqui, ó. Fechou? Então é isso, família. Se você tiver gostado do vídeo, por favor, compartilhe, deixe o like, pois isso me ajuda demais. E se você é novo, se inscreva no canal e venha fazer parte da família Arte Rodrigues. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis! Tchau, 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 tchau.